e olha eu de volta trazendo mais um presente para vocês dessa vez é uma atividade avaliativa de geografia tá valia 8 pontos mas como eu aumentei o nível de complexidade então eu aumentei também vale o número de pontos agora vale 9 pontos então é uma atividade que tem relação com aquele mapa que vocês ganharam no começo dessa semana tem essa tabela tem um mapa do Brasil aqui tem a tabela das regiões e as demais questões que essa quinta questão aqui é continuação da atividade que vocês já fizeram de ciências aliás de geografia e ela tem ver exclusivamente com as cinco regiões e como já discutimos em sala de aula vejam aqui esse de verde aqui a região norte a maior região do Brasil aqui a região que mais tem estados é a região nordeste abaixo a região centro-oeste no sudeste a região sudeste e no sul do Brasil a região sul então essa tarefa tem a ver exclusivamente com as cinco regiões brasileiras vocês irão receber essa folha de um lado tem isso daqui na costa tem essa outra atividade aqui mas esses mapas aqui ó vejam que é o mapa do Brasil que já está dividido nas cinco regiões e para auxiliar vocês e para auxiliar vocês na resolução dessa tarefa nós vamos utilizar e esse encarte que vocês receberam o professor juno emildo ele entregou para gente e como nós estamos estudando em geografia o mapa do Brasil então nós iremos utilizá-lo porque dentro desse encarte tem o mapa do Brasil tem o mapa do Brasil vejam aqui o mapa do Brasil todo bonitinho eu acho que vocês já viram aí já olharam bastante só que o objeto de nosso estudo é essa tabela aqui ó por que que é essa tabela justamente porque é ela que está dividido que está dividido o mapa nas cinco regiões vocês observem que as regiões elas estão eu acho que dá um zoom aqui para para vocês visualizarem melhor e vocês podem observar que as regiões elas estão divididas em cinco cores e vejo aqui que a região norte foi usado uma cor verde verde clara mas como eu disse para vocês vocês na sala de aula a cor são vocês que vão decidir e eu vou mostrar aqui nesse vídeo como fazer e observe que a região nordeste ela está com uma cor eu acredito que seja bege olha aqui ó e a região sudeste eu acho que é um rosê região sudeste seu quarto seus quatro estados a região sul está com uma cor azul e a região centro-oeste com uma cor amarela e vocês terão liberdade para usar a cor que vocês quiserem tá então e é nessa tabela aqui que eu mostrei para vocês que servirá de base para nós fazermos a nossa atividade eu vou explicar detalhadamente como vocês deverão fazer irão começar por aqui ó bom então observe que o Brasil é o Brasil dividido nas cinco regiões essa daqui é a região o norte sete estados região centro-oeste com nove estados a região sudeste com quatro estados a região sul com três três estados e a região centro-oeste com três estados mais o distrito federal primeiro passo que eu falei para vocês vocês terão que colorir por exemplo vou dar um exemplo aqui ó vou pegar a região a região norte e vou pegar a região norte e eu vou colorir aqui ó e aí e aí e aí e aí e como eu falei para vocês vocês podem usar a cor que vocês quiserem vou usar aqui a cor a cor verde então vou pintar aqui todos os estados aqui ó o raiva amazonas acri rondônia para a mapa e tocantins pronto uma vez que eu colorir já aí eu vou recorto e é importante que vocês recortem exatamente em cima da linha vejam bem vejam aqui ó o mesmo mapa da região norte que é esse daqui agora ele está totalmente colorido e eu vou recortar vou recortar exatamente em cima da linha e vou fazer isso com todos os outros mapas das regiões observem que aqui na minha simulação eu já recortei todos os mapas recortei os mapas de todas as regiões já estão coloridos e daqui a pouco vocês vão entender porque que é importante você escolher é cinco cores e a escolha como eu falei fica por conta de vocês é importante também deixa eu dar um zoom aqui que quando você for recortar o mapa você precisará recortar exatamente em cima da linha que é justamente para encaixar quando você for montar o mapa olha o que diz bem aqui ó acompanhe comigo a leitura aqui utilize o catálogo do mapa do Brasil e que catálogo é esse? esse catálogo aqui ó todos vocês receberam então é daqui que nós vamos extrair todas as informações voltando para lá acompanhem utilize o catálogo do mapa do Brasil recebido em sala de aula e complete a tabela ao lado se referindo a essa tabela ao lado aqui ó essa tabela aqui já já vou falar sobre ela seguindo todas as recomendações que são justamente essas recomendações que eu estou dando para vocês aqui e também em sala de aula em seguida pinte e recorte o mapa do Brasil dividido em regiões e monte no esboço se referindo a esse mapa aqui do Brasil é o mapa ele está um pouco apagado porque é apenas um esboço como a questão está dizendo e agora vejam por que que vocês precisam recortar com paciência e bastante habilidade é por isso que vocês terão uma semana para entregar essa atividade só na próxima sexta-feira vejam que eu vou encaixar aqui essa daqui é a região norte vou encaixar exatamente alinhando com a linha do mapa do esboço lá vocês verão que encaixa perfeitamente a região norte agora eu vou pegar a região nordeste observe como ela encaixa bem aqui ó então vocês recortando na linha exatamente vocês irão fazer esse encaixe perfeitamente vejam que aqui a região sudeste ela vai encaixar bem aqui ó abaixo da região nordeste a região centro-oeste ela vai encaixar embaixo da região norte e finalmente a região sul lá no sul do país entenderam porque é necessário é imprescindível é importante que vocês recortem o mapa exatamente em cima da linha depois que vocês concluírem vai ficar assim observe que a região a região norte ela está pintada de verde então aqui onde está escrito região norte eu vou pintar da mesma cor de verde também a região nordeste está de laranjado então aqui na região nordeste eu vou pintar de laranjado tudo tem que combinar a região sudeste é vermelha eu vou lá e pinto vermelho a região centro-oeste está com esse azul aqui então eu vou lá e pinto com a mesma cor e a região sul na verdade é aqui a região centro-oeste é com esse azul aqui estou fazendo besteira já região centro-oeste é com essa cor aqui e finalmente a região sul que é amarela eu pintei com essas cores com a mesma cor aliás o amarelo então observe que ficou combinando a região norte eu vou saber que aqui eu vou escrever o nome dos estados da região norte que são esses estados aqui são sete veja aqui um dois, três, quatro, cinco, seis, sete lá em sala de aula nós vamos completar as siglas lá em sala de aula nós vamos fazer isso em sala de aula mas olhando no mapa vocês vão ver bem aqui eu vou colocar por exemplo as siglas da região norte para vocês saberem como é que deve ser feito vejam como está composto a região norte região norte Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins então eu vou escrever nessa ordem lá no mapa como eu falei as siglas nós vamos fazer lá em sala de aula então vejam lá Rondônia, a sigla é R.O. lembrando que a sigla são duas letras maiúsculas Rondônia o Acre é o AC Amazonas, AM Roraima, RR Pará, PA Amapá, AP e Tocantins, TO vejam que aqui eu completei as siglas da região norte aqui ó, região norte R.O. A.C. A.M. R.R. P.A. A.P. T.O. tudo isso nós vamos fazer em sala de aula as siglas o que é que vocês vão fazer agora vocês vão ver que R.O. é a sigla do estado de Roraima e olhando no mapa vocês vão escrever aliás, não é Roraima, é Rondônia do A.C. A.C. é Acre A.M. Amazonas o R.R. é Roraima o P.A. é Pará o A.P. Amapá e o TO Tocantins vejam que são todos nomes próprios por isso que deve começar com letra maiúscula e aqui em capitais aqui em capitais eu vou olhar lá no mapa vejam aqui vejam aqui eu já coloquei no mapa da região norte que é o que nós estamos escrevendo e agora vejo que Rondônia está bem aqui Rondônia qual é a capital de Rondônia? está bem aqui Porto Velho então eu vou lá e escrevo Rondônia capital Porto Velho agora eu vou ver qual é a capital do Acre vocês vão ver que é Rio Branco olha lá Acre está bem aqui Acre capital Rio Branco Amazonas a capital é sempre marcada por esse pontinho aqui olha a capital Manaus aqui então eu vou lá e escrevo Acre é Amazonas é Manaus vejam que também o nome das capitais é nomes próprios por isso que vocês devem começar escrevendo com letra maiúscula vamos voltar lá para o mapa Roraima é Boa Vista capital Pará Pará é Belém está bem aqui Belém quase cortado Amapá é Macapá e Tocantins deixa eu mostrar aqui para vocês Tocantins está aqui a capital Palmas então é aqui nesse mapa que eu vou olhar para dar seguimento aqui ó Roraima a capital é Boa Vista Pará Macapá todo mundo sabe essa ninguém pode errar e Tocantins Palmas agora eu vou ampliar aqui para vocês visualizarem e observem que a região norte que é essa verde aqui ó região norte marcada em verde aqui também indicando que essa região norte ela já está toda completa com as siglas com o nome dos estados e o nome das capitais da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui na região norte vocês irão fazer na região nordeste na região sudeste na região sul e na região centro-oeste como eu falei para vocês o que nós vamos fazer em sala de aula na sexta-feira daí a importância de ninguém faltar é completar todas as siglas aqui ó isso nós vamos fazer lá em sala de aula o restante o nome dos estados e das capitais vocês irão fazer em sala de aula em casa porque esse trabalho vai ficar para casa e o prazo de entregar é só na sexta-feira próxima sem ser amanhã e sim na próxima sexta-feira essa é a parte mais difícil do trabalho porque essa daqui é fácil é tudo sobre a região o Brasil dividido em regiões observe o mapa do Brasil e compleja as frases vocês vão observar esse mapa aqui vão analisar e veja o que está querendo saber aqui a letra A a maior região do Brasil em extensão é a região que nós observarmos é esse verde aqui ó a maior região do Brasil em extensão aí para eu saber como é o nome dela eu vou olhar bem aqui na legenda veja que a parte verde está escrito região norte como já está escrito região aqui eu só vou completar com região norte sempre com letra maiúscula tá região norte olha o que que diz aqui a letra B a menor região em extensão dessa daqui qual é a menor? está na cara que é essa daqui ó como é o nome dessa região? região sul é a região sul aí vai lá e escreve região sul esse trabalho é bem simples pessoal uma vez que vocês façam com atenção vocês além de acertar todas as questões vocês irão aprender sobre as regiões do Brasil vejam aqui a letra C a região que possui o maior número de estado é a região nós já vimos isso inclusive em sala de aula que a região que tem mais estado é a região nordeste então você vai lá e escreve região nordeste a região cujos estados são centrais ou seja estejam no meio do Brasil porque eles não são banhados pelo mar vejam aqui observe aqui no mapa do Brasil que é essa região central ela está no meio do Brasil e não é banhado pelo oceano olha o oceano aqui essa parte azul e como é o nome dessa região região centro-oeste então você vai lá por isso que o espaço é grande veja lá é a região centro-oeste que você vai escrever aqui a letra D a região onde estão localizados os estados de São Paulo Rio de Janeiro é a região voltando lá para o mapa olha aqui veja aqui São Paulo Rio de Janeiro então que região é estados é a região onde estão localizados os estados de São Paulo e Rio de Janeiro é a região sudeste você vai lá e escreve sudeste lembrando que vocês vão escrever o nome das regiões começando com letra maiúscula ó letra E a região onde está localizada a capital do Brasil qual é a capital do Brasil? é Brasília veja aqui aonde fica Brasília olha aqui no mapa Brasília está bem aqui ó estão vendo aqui? Brasília bem aqui que fica no estado de Goiás e o Goiás pertence à região centro-oeste mas está querendo saber o nome da região então como é o nome dessa região? centro-oeste veja que quer saber o nome da região olha lá letra E a região onde está localizada a capital do Brasil então é o nome da região região centro o hífen oeste e a letra F última a região espaço é a região onde fica localizada o estado onde nós moramos o Amapá que é o estado onde nós moramos fica em que região? na região norte então você concluiu toda essa atividade acertou tudo portanto tirou nove pontos que é quanto ela vale então essa será a atividade de geografia que você irá levar para casa amanhã sexta-feira para entregar na outra sexta-feira tá certo? é isso assista esse vídeo caso você não consiga entender assista mais de uma vez para que você possa não errar nenhuma das questões é isso